Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês a primeira customização que eu fiz na Vulcan, algo que eu queria já fazer há muito tempo, na verdade desde quando eu comprei a moto, mas demorou sete meses aí para eu conseguir fazer essa customização. Bom, para quem curte moto, aí está para quem acompanha, acho que já percebeu qual que é a nova customização aí, né? Que é o CC Bar aqui, o Easy Rider. Tá, eu não aguentava mais carregar mochila nas costas, ficar amarrando aqui a bagagem aí de qualquer jeito e agora resolvi finalmente esse problema aí. Então dá até para ver aqui que tem bastante coisa aqui, eu tenho uma mochila aqui na frente, outra mochila aqui atrás, capa de chuva aqui, que também é outra coisa que eu, que me preocupava, né? Assim que, putz, eu sempre esqueci a capa de chuva, ficava tomando chuva, então agora com a capa aí resolve esse problema. Bom, isso daqui tá com umas cordinhas aí só provisórias, tá? Não precisa ficar assustados, realmente sim, do jeito que tá, tem o risco de cair, mas como é um trajeto curto, o que eu fiz, então não tem aí grandes problemas. Eu vou tirar aqui as mochilas para vocês poderem ver aí como que ficou. Bom, então esse Easy Rider aqui, ele foi feito com uma barra de aço maciça, a medida aqui dessa barra, se eu não me engano, acho que são 5 oitavos, é pintura epóxi, aqui tem o encosto, o garupa, né? Apesar de eu não levar garupa, vem com esse encostozinho aqui, eu coloquei de novo aqui o banco do garupa, porque no meu ponto de vista facilita para carregar a bagagem do que sem ele, né? Sem ele fica aqui no, direto no paralama e aí fica escorregando, lá não fica tão firme como com o banquinho do garupa. Bom, aqui eu fiz com o Fábio, da Duke Customs, aqui de São Paulo, ele tem oficina na Vila Maria, aqui na zona norte de São Paulo. Então, eu gostei muito, né? Dessa partezinha aqui, que tem aqui uma uma grelha, então nessa grelha aqui eu consigo manter aqui sempre fixa a capa de chuva, alguma outra coisa que eu queira deixar aí na moto, que eu não precise ficar carregando. Eu gostei bastante aí do Sissibar, o Duke ele conseguiu aí fazer exatamente do jeito que eu queria. Eu achei que combinou muito, muito mesmo com a Vulcan. A Vulcan é uma moto que não é fácil fazer, assim, vamos dizer, customização nela, tá? Porque pelo estilo dela, eu acredito que não é tudo que fique bom, tudo que combine, mas esse Sissibar aí ficou sensacional. A Vulcan, em relação aqui, né? Fica aqui esse vão. Aqui ficaria mais legal, né? Se tivesse como fazer uma cobertura aqui, alguma coisa assim do tipo. Outra coisa interessante, quando a gente vai colocar esses parafusos aqui, às vezes eles não encaixam. Aí o que o Fábio fez lá, né? Da Duke. Tem que tirar essa capa, e aqui tem um parafuso que prende essa parte aqui toda no chassi da moto. Então tem que dar uma afrouxada nesse parafuso do chassi da moto. Aí a parte interna aqui, ela vai ficar meio que solta. Então ele consegue regular, achar o furo, né? Coloca aí no furo o parafuso e depois ele vai e dá o aperto aqui de novo. Se não fizer isso, você não consegue encaixar o furo. Aí você vai ficar doido tentando saber o motivo de não encaixar o furo. E aí, se por algum motivo na Vulcan acontece isso. Quando você tira esses parafusos originais aqui, você perde aqui o furo aqui. Mas eu acredito que seja até algum algum sistema aí próprio mesmo, do próprio chassi mesmo, para poder ter essa variação aí. Então é isso, pessoal. Gostei bastante. Essa aí foi a primeira, então, customização na Vulcan. É a primeira de muitas aí que eu pretendo fazer aí futuramente, né? Mas cada uma no seu devido tempo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo. Valeu!